Você quer saber como ganhar dinheiro através da internet 2022? Deixa eu te dizer uma coisa primeiro Cara, existem centenas, se não milhares de maneiras diferentes de você ganhar dinheiro através da internet, beleza? Se você fosse atentar pra isso aí, comparando aí qual que é a melhor, você nunca vai conseguir focar nada Eu tô nesse mercado há mais de dois anos e eu conheço várias maneiras E por isso eu decidi alencar três aqui, as três melhores Que seriam as que eu aplicaria se eu fosse começar nesse mercado hoje E é essa que eu vou te orientar aqui, as três melhores maneiras de você ganhar dinheiro na internet 2022 Que vai te permitir sim construir a sua liberdade financeira, geográfica, de tempo Assim como eu já tô construindo a minha financeira hoje, mas já tenho a minha liberdade de tempo e geográfica há bastante tempo, beleza? Graças a Deus Então nesse vídeo aqui eu vou te apresentar essas três melhores formas Vamos pra primeira forma agora Que a primeira maneira que eu te recomendo é começar com um afiliado digital O que é um afiliado? Um afiliado nada mais é do que uma pessoa que divulga produtos que já estão prontos no mercado, tá? Produto físico, como sei lá, encapsulados, por exemplo Ou produtos digitais, que é um curso online, beleza? Então você, existem diversas plataformas onde existem esses produtos que você, como afiliado, pode escolher qual que você quer divulgar Se afilia a ele, você começa a divulgar aquele produto E a cada venda que você faz, você ganha a tua comissão ali automaticamente na tua conta, beleza? Então isso é uma maneira incrível, porque você vai pegar um produto que já tá validado no mercado Que já vende muito bem no mercado Muitas vezes que o dono daquele produto até compartilha qual estratégia você deve usar Página de vendas, toda a estrutura, então é muito mais fácil, beleza? Existem algumas plataformas que você pode encontrar produtos pra se afiliar Fazer o teu cadastro lá e escolher esses produtos que você quer começar a divulgar Por exemplo, Hotmart, Monetize, Eduiz, Bripe, Essas são uma das principais Agora a Ticto também, beleza? Então o afiliado digital, ele seleciona, ele escolhe um produto que já está pronto Numa dessas plataformas pra divulgar E ele vai lá, divulga aquele produto através de uma estratégia de vendas online Como por exemplo, anúncios, usar a própria audiência que tiver nas redes sociais Um exemplo disso, tá? Ou o e-mail marketing, o site, um blog que talvez você tenha E aí você divulga aquele produto, você vende A pessoa compra com o teu link ali E você ganha aquela comissão, certo? E a pessoa recebe lá, no caso se for um produto digital Ela recebe automaticamente por e-mail o acesso àquele produto Ou se for um produto físico, ela recebe na casa dela, beleza? Então eu recomendo inclusive você se afiliar a produtos digitais Porque é mais fácil também de você vender E o processo todo é muito simples Basicamente você vai entrar, por exemplo, na Hotmart Escolhe lá um produto que você quer divulgar Que já está sendo vendido no mercado Se afilia a ele, digamos que esse produto pague 50, 70% de comissão Que é em média o que o mercado paga é uma comissão muito boa E aí você vai lá, começa a divulgar aquele produto Digamos que é um produto de 150 reais E você ganha 80 de comissão, beleza? Você começou a divulgar ali através de anúncio Ou através do site Ou através do canal do YouTube Ou de outra estratégia de atração e conversão ali no Instagram, por exemplo E a cada venda que você faz daquele produto Você ganha lá 80 reais ali, por exemplo, por dia Se você fizer uma venda apenas por dia Daquele produto Logo no final do mês Você vai ter uma renda bem bacana Bem expressiva Trabalhando da sua casa Muitas vezes somente com o teu celular, beleza? Nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo Eu não vou me aprofundar em estratégias Eu estou mostrando apenas as possibilidades Que você pode começar as três melhores maneiras Para você começar a ganhar dinheiro na internet E afiliar digital é a maneira que eu comecei E é a maneira que eu começaria de novo Pela facilidade que tem, beleza? E você pode criar vários pilares como afiliado Do teu negócio, né? Além de divulgar vários produtos Ou o mesmo produto de várias maneiras diferentes E construir um negócio sólido através da internet Como, por exemplo, eu divulgo através dos meus sites Eu divulgo através do meu canal do YouTube Eu divulgo através de anúncios Através do meu Instagram Então isso é uma maneira muito poderosa Você vai criando vários pilares Para divulgar aquele teu produto E você começa a fazer a venda de vários locais diferentes Beleza? Inclusive aqui no link da descrição Eu deixo um curso passo a passo de marketing digital Que eu recomendo para você começar como afiliado, beleza? E aprender a vender produtos digitais todos os dias Mesmo se você não quiser aparecer Se você não quiser, ok? De forma realmente automática Através de anúncios online Bom, a segunda forma que você pode vender na internet É como produtor digital Ela é bem parecida com o afiliado Mas é um pouquinho diferente O produtor digital ou a produtora É aquela pessoa que cria o produto do zero Por exemplo, digamos que você é formado em alguma área Ou você tem uma expertise em alguma área E você já ensina algo para alguém aí no mundo offline Ou gostaria de começar a ensinar, por exemplo Você pega aquele teu conhecimento Grava ele em videoaulas, ok? Ou então escreve em um ebook Adiciona nessas plataformas Hotmart, Eduzz, Drive, enfim Hospeda lá E começa a divulgar aquele teu próprio produto Beleza? Você vai criar uma página de vendas para ele Vai hospedar aquele produto E vai começar a divulgar A medida que as pessoas entram na tua página de vendas E compram aquele produto Você recebe a tua comissão E a pessoa recebe o link de acesso Ao curso online Ou esse ebook direto no e-mail dela Ok? Então é uma maneira também incrível De você começar A ganhar dinheiro através da internet É pegar o teu conhecimento Empacotar ele Organizar ele Gravar E colocar para vender na internet Beleza? Não tem nada que te impeça de começar a fazer isso Você começa com uma webcam como essa Gravando do teu celular Beleza? No Word ali você vai lá e organiza todo o conteúdo Como é que vai ser a ordem Que você vai passar É uma maneira incrível Se você sabe tocar violão muito bem Fala inglês Fala outro idioma Sabe fazer alguma coisa E ainda não está ensinando isso na internet Para ganhar dinheiro Cara, você está deixando dinheiro na mesa Beleza? Começa a aprender como vender esse teu produto digital Aqui embaixo também tem o link do treinamento Passo a passo Onde você aprende a fazer isso Beleza? Com estratégias validadas E bem simplificadas Que funcionam Dá uma olhadinha aqui embaixo E uma terceira forma que você pode fazer Para começar a ganhar dinheiro também na internet Em 2022 É criando o seu próprio e-commerce A sua loja virtual Que é isso Cara, às vezes você tem o sonho de ser um grande empreendedor Um grande empresário Uma grande empresária E você quer montar um negócio para você Uma loja Mas às vezes uma loja física Ela tem um investimento Às vezes não Ela tem um investimento muito mais alto Um risco muito mais alto Você vai precisar investir em várias áreas ali Equipamento Reforma Local Produto Grande estoque Parte fiscal Parte burocrática Enfim Divulgação também São várias áreas ali Vários setores diferentes Que você vai precisar investir Porém Se você criar uma loja virtual Hoje você consegue inclusive Criar uma loja virtual Através de uma Das plataformas de aluguel De loja virtual Como Nuvem Shopping Várias outras aí Loja integrada Enfim Você entra lá Paga 50, 70, 80 reais por mês E você tem uma loja virtual pronta É só você ir lá Cadastrar os seus produtos E partir para a estratégia de divulgação Somente Você paga ali 80 reais por mês Para ter a tua loja virtual Cadastrar os seus produtos E partir somente para divulgar Beleza A pessoa entra na tua loja Escolhe aquele produto Faz a compra Você recebe E vai lá fazer A entrega da pessoa lá nos correios Ou os correios Vem até você e pega Enfim Essa é uma outra maneira Que eu acho assim Que é incrível Que você pode ter Um crescimento global Imagina Você cria uma loja de sapato Um e-commerce de sapato Beleza Você compra para revender Ou você mesmo produz Para revender E você começa a vender Ali na internet Daqui a pouco A tua loja virtual Ela está com alcance global Vendendo para o país inteiro Vendendo para a América Latina inteira Para o mundo inteiro É algo assim Realmente incrível Que eu acho que Quem quer trabalhar na internet Também deve muito considerar Lembrando de uma coisa A internet Ela não é o futuro Beleza Ela é o presente E o futuro Então se você pensa Em ganhar dinheiro Em larga escala Você tem que começar A empreender na internet E essas três maneiras aqui São as três melhores maneiras E as maneiras mais fáceis Que você tem de começar Beleza Aqui no link da descrição Eu tenho um treinamento Passo a passo do zero Como você pode criar O teu negócio digital do zero E vender online Todos os dias também Beleza Se você gostou desse conteúdo Se inscreve aqui nesse canal Dá o like também nesse vídeo E deixa aqui embaixo Seu comentário Ou a sua dúvida Valeu Um forte abraço Deus te abençoe E deixa aqui no link da descrição